TVGP1 hoje entrevista o ator, jornalista e humorista Diceu Andrade. Seja bem-vindo, Diceu. Obrigado, Andrés. Obrigado e um abraço a todos. Obrigado pela audiência. Diceu, você nasceu em Piripiri, que é um celeiro de humoristas. E você, como foi que começou essa veia humorística em você? Você nasceu assim, já foi contando piada ou foi a água de Piripiri? Eu acho que tem dois tipos de humorista que eu noto geralmente quando se conta a história. O eu, 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 eu e o ele, 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 ele. Porque no meu caso foi ele, 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 que é o meu avô, que era um cara engraçado, que me contava histórias e eu queria imitá-lo. E tem aquele outro tipo de humorista, que eu era o centro das atenções, eu contava histórias, eu imitava os professores, eu fazia isso. Eu nunca fui assim. Eu era calado, nunca fui engraçado, como eu acho que até hoje. Eu não sou tão engraçado. Eu, quando subo no palco, baixo um santo. Você, antes de trabalhar como humorista, você também trabalhou numa rádio lá em Piripiri, né? Isso, trabalhei numa rádio. Eu tenho várias profissões antes, assim, já trabalhei mecânico de moto. Também sou professor de alemão. Hoje, talvez não, mas fui o primeiro professor de alemão do Wizard, de idiomas aqui. E dei aula lá há algum tempo. E formei, fiz pelo Guedes Instituto, com os padres, né? Também sou formado em jornalismo. Mas eu acho que desde o começo, quando comecei a trabalhar com humor, foi o que me chamou mais a atenção. Embora o que eu sempre quis foi trabalhar, foi ser jornalista. Mas, quando comecei com humor, aí... Tomou de conta. Tomou de conta. Então, sua estreia no teatro foi em 1992, no Grupo Arendi Teatro. E você fez Raimunda Pinto, sim, senhor. Ficou quanto tempo em cartaz? Fiquei 10 anos em cartaz. Fiquei 10 anos, 92 a 2002. E foi o que me abriu todas as portas. O que foi onde eu aprendi tudo. Tudo, para ser humorista também. Se você não fizer teatro, fica difícil também. E o Grupo Arendi Teatro, além de me abrir as portas para eu ficar conhecido, também para a imprensa, conhecido na imprensa, o meu trabalho, também foi onde eu conheci e passei a valorizar a questão da filantropia, da beneficência. O Grupo Arendi sempre fez muitos shows beneficentes, muitas apresentações beneficentes. E eu levei isso adiante, mesmo depois, quando eu me afastei um pouco do Grupo Arendi. E como foi que você iniciou no humor no teatro? O humor no teatro eu comecei em 1995. Na verdade, foram poucas apresentações do primeiro show, que foi o Brincadeira Tem Hora, que era assim como eu falei antes, que eu sou inspirado no meu avô. Assim como tem outros humoristas que são inspirados nos pais, como o Billy Cristo, outros inspirados em um tio, o meu no meu avô. E comecei o meu primeiro show contando as histórias dele, as histórias da família. O que geralmente o humorista conta, mas só aqui usando a piada, adaptando a piada como sendo a história da mãe, a história do pai, isso é o comum. Mas eu tinha histórias verdadeiras mesmo da família, então o primeiro show foi com histórias verdadeiras. O Brincadeira Tem Hora, em 1995, fiz duas apresentações no Teatro Nacional, em Brasília, a convite de um amigo, que é terezinense, mas mora lá há muito tempo, Paulinho Madrugada, e fiz em Parnaíba, Piripiri, uma aqui e outra em Timon. Poucas apresentações do primeiro show, Brincadeira Tem Hora, mas que me marcou muito, porque são histórias. Até hoje, quando eu faço os revivals, eu conto as histórias desse primeiro show, sempre funciona. E de lá para cá, quantos shows no teatro? São 14 espetáculos diferentes, a grande maioria com o mesmo diretor do Grupo Arém, o Arimatão Martins, dirigindo. Então são 14 espetáculos diferentes, acho que só tem uns dois que o Ari não dirigiu, dois ou três. E já vamos caminhando para o 15º, sendo que agora com um tipo de humor diferente, porque eu fiz um curso em Portugal sobre técnicas de humor, escrita dessas técnicas. Primeira vez que eu estudei humor, e eu me interessei por uma técnica que aqui a gente só usa geralmente para a música, a paródia, que é o pastiche ou o clichê distorcido, que a gente só usa a paródia para fazer parodiar uma música. E eu resolvi parodiar um livro, e procurei um livro bem difícil, que é a Divina Comédia. Então a Divina Comédia é um clássico, que conta todas as histórias de dentro da Idade Média, que o Dante viveu mesmo. E eu vou colocar isso. Só que na Divina Comédia, como ele tem o guia dele, é um poeta, o poeta Virgílio, eu vou botar aqui como o Mão Santa, sendo esse meu guia para me mostrar o inferno, o purgatório e o céu. E eu vou fazer o inferno aqui mesmo, o purgatório sendo aqui mesmo, e o céu também sendo aqui mesmo. E quando é que estreia esse no front? Estreia mais para o fim do ano. Estreia mais para o fim do ano. Mas nos espetáculos que eu estou fazendo no teatro, dia 14 de junho, por exemplo, dia 14 de junho é uma sexta, eu tenho um espetáculo no teatro. Esses shows de humor variados. E eu já estou testando, fazendo, desde o começo do ano, desde o primeiro que eu fiz desse ano, dia 5 de janeiro, e que eu testo. Estou testando essas histórias novas e tem funcionado. Quando eu estiver com todas, assim, bem seguro, eu estreio. Eu estreio no segundo semestre agora, Piauí, a Comédia Divina. É um texto meu e do Arimatã Martins, com direção do Arimatã. Disseu, e acho que um dos seus personagens, que você ficou mais conhecido, foi o Zé Bandeira, que inclusive, nos anos 90, foi um sucesso estrondoso. Como foi que surgiu a ideia do Zé Bandeira? A ideia do Zé Bandeira foi, eu tinha, acho que a Cintia Laje se pediu para fazer uma reportagem com um torcedor otimista. E eu criei, até com o apoio do Arimatã, também, nessa época, e criei esse personagem. Só que não era o que é o Zé Bandeira mesmo, que se tornou. A gente fez uma coisa, foi ao ar, tanto que foi engraçado que a rede nacional, na época, era a Band, e a Band passou a nível nacional essa reportagem. E um ano depois, o doutor Jesus Filho, me chamou, porque tinha visto essa matéria, e refez o Zé Bandeira, deu outras ideias, e com as minhas ideias, as ideias dele, e de um publicitário também, o Paulo Herculano, e do Eli, que trabalhava com o Paulo Herculano, um grande editor, e que me ajudou também. Então, foram muitas pessoas que ajudaram a fazer o Zé Bandeira, que foi um sucesso estrondoso. Para você ter uma ideia, eu tinha que ter segurança quando estava vestido de Zé Bandeira, quando estava com o personagem, para gravar na rua, no centro aqui de Teresina, tinha que ter segurança. É uma coisa bem diferente, eu acho que nunca tinha acontecido aqui no Piauí, um sucesso desse tamanho. O Zé Bandeira agradou crianças, adultos, jovens e idosos. Mas, você vê alguns personagens seus que parecem que não agradaram tanta gente. inclusive você foi até processado mais de 20 vezes por uma pessoa. Quem seria essa pessoa? Você pode falar? Posso falar, o prefeito. É chato, porque ele é uma pessoa muito querida, eleito e reeleito, não sei quantas vezes aí pela população, mas que comigo teve essa atitude que eu acho que não foi legal da parte dele, porque assim, não é democrático, não é... para não dizer coisa mais feia, eu acho assim, meio fascista mesmo, de se tacar não sei quantos processos numa pessoa e cada um pedindo mais dinheiro, mais dinheiro, como se ele precisasse desse dinheiro, que ele não precisa, tanto é que o único processo que ele ganhou, ele me devolveu o dinheiro depois, porque ele quis que eu fizesse propaganda para a prefeitura depois, eu falei, não pega bem, como é que eu vou fazer propaganda? Eu não tenho como fazer propaganda, se eu fiz críticas e críticas e críticas, agora eu vou fazer propaganda? Não, propaganda eu não quero fazer, mas se o senhor quiser me devolver meu dinheiro, eu aceito. Do único processo que ele ganhou, ele devolveu, porque assim, não era nem justo, porque nessa, nessa única que ele ganhou, eu não falei nem o nome dele, tanto que ele devolveu. Agora assim, a justiça, eu ganhei na justiça quase todos os processos que ele colocou contra mim, eu não sei quantos foram, mas foi bem uns 20, e eu ganhei todos, só não um. E quando você busca no Google meu nome, só aparece esse um, que eu perdi para ele. Então eu acho que teve um trabalho mesmo de assessoria de imprensa, para que isso seja tão feito de um jeito que não apareça nada que eu ganhei, só aparece o que ele ganhou. Eu não creio que isso é à toa, não creio mesmo, eu creio que teve um trabalho direcionando, então acho que ele não precisava fazer isso comigo. Eu trabalhei tanto tempo para ele, fiz tanta coisa para ele, e quando ele mandava eu fazer isso com os outros, ele nunca se incomodou. Eu fiz uma vezinha, sem ninguém, eu fiz uma vez, porque ele tirou todos os projetos de cultura que tinha nessa cidade. Eu falei isso na entrevista, que foram 18 projetos de cultura que tinha em Teresina que ele cancelou, e o que mais me chateou foi o da lei a Tito Filho, porque a lei, a lei, meu Deus, se não quer valorizar, não bota o nome do homem, o nome do homem tão importante para essa cidade, que aliás escreveu sobre esse teatro que nós estamos, no livro Praça Aquidaban, sem número, onde ele fala de onde, tudo, tudo, tudo da história do Teatro 4 de Setembro, um dos homens mais importantes que a cultura desse estado já teve, o Atito Filho, o Arimaté Atito Filho, ele é o nome da lei, a lei de incentivo à cultura do município, é a lei Atito Filho, uma lei que não existe mais porque o Firmino não quer, só porque ele não quer. Para quem bota o nome do homem, aliás, quem botou, acho que foi até o professor Alferraz, que eles valorizam tanto para tanta coisa, e na hora de valorizar a cultura que o professor Alferraz valorizava muito, tanto que colocava sua esposa lá, a dona Eugênia quem cuidava, e cuidava bem da fundação Monsenhor Chaves, diga-se de passagem, cuidava muito, diga-se de passagem, não, diga-se e diga-se mesmo, cuidava muito bem da Monsenhor Chaves. E aí agora você vê, acaba-se até a lei que o homem criou, a lei de incentivo à cultura, nós precisamos da lei de incentivo à cultura, todos nós, os artistas, precisamos, para ele não faz falta, mas para a gente faz. Veja bem, olha para mim, olha para ele, deixa eu arregaçar minhas mangas para me dizer bem aqui, eu já fiz 300 shows beneficentes nessa cidade, não existe uma instituição carente nessa cidade que eu não tenha ajudado, são mais de 300, aliás, shows beneficentes que eu já fiz nessa cidade, com o meu dinheiro, não foi com dinheiro de público não, nem um centavo público, com o meu dinheiro, então eu tenho um serviço prestado, e nunca saí aí pedindo um voto a ninguém não, pelo menos para mim não, eu pedi para ele, para mim eu nunca pedi não, então assim, eu tenho esse serviço, já depois desses problemas, eu já fiz shows para o Centro Pop, por exemplo, para as pessoas que vivem em situação de rua, que são cuidados pela prefeitura, o Centro Pop é da prefeitura, eu fiz de graça, não cobre nenhum centavo, assim como já fiz shows dentro do hospital, do HUT, de graça, assim como já fiz no infantil, que é do estado, de graça, eu fiz tanta coisa, e esse pessoal vem perseguir, vou perseguir quem faz mal para a cidade, eu só faço o bem para essa cidade. Faz o bem mesmo, inclusive você é uma pessoa também conhecidíssima pelas imitações. Olha aí, o que eu mais gosto é o Mariano. Ai meu Deus, eu vou entrevistar o Mariano agora. Diga meu amor, maravilha. Quem mais você gosta de imitar? Eu gosto de imitar os que as pessoas mais pedem, o Mariano, o Mão Santa também, o Mão Santa, o Mão Santa, o povo pede muito, você nunca tinha lhe visto, a forma é mago, ele é assim. Ele fala comigo daquele Neo, do Matrix, ele vai cuspindo e eu vou me abaixando para passar aqui. Mas é assim. E faço outros também, outras imitações, até o próprio filme, eu brinco, eu digo que eu passando encontrei com ele no meio da avenida, Dom Severino, eu digo, eu queria voltar, como é que faz para voltar, não tem mais retorno, eles voltam mais não, Teresina, Teresina daqui para frente. Então eu brinco com todos, inclusive com ele, o doutor Silvio também, imita o ex-prefeito, brinco com a história de pescador que eu conto, mas é uma história comprida, que eu estou contando nos shows atualmente, mas é uma história muito engraçada, é uma história de pescador, é uma história com o pescador mentindo, mas que ele nem é mentiroso, pelo menos comigo, nunca foi não. Disseu, você falou que na sua infância você era bem tímido, como é que você faz a avaliação do Disseu hoje? Bom, eu não sou tímido assim, mas em cima do palco, principalmente, mas eu, minha vida, você vê que eu não ando, eu não posto tudo, minhas coisas, eu não posto minha vida assim, pessoal, muita coisa, quase nada, eu, minha vida, eu vivo mesmo, não ando postando, agora, isso, nesse ponto, eu me acho tímido, agora, também porque a minha família não gosta, tanto mulher como filha, sempre, geralmente, não querem muita publicidade, não, agora, para o trabalho, tem que haver, eu tenho que postar, tenho que divulgar, tenho que fazer isso, e vejo que quanto mais eu posto, coisas minhas, particular, alguma coisa, tem de casa, mas tem gente acessando e perguntando, eu acho que isso termina gerando mais plateia, mas, então, também é interessante para mim fazer isso. É uma aproximação com o público. E quais são os seus planos e projetos agora, para 2019? Eu continuo com esse, agora, fazendo esse projeto, onde eu vou botar os políticos que eu não gosto no inferno, os que eu gosto mais ou menos no purgatório e os que eu gosto no céu, né? Não, eu vou fazer esse show, em cima da Divina Comédia, vai ser Piauí e a Comédia Divina, vou ficar fazendo esse show de humor até lá, e tem um outro trabalho que eu estou fazendo, que pouco divulgo, que eu tenho um trabalho em Pedro II, um trabalho com mineração, outra coisa totalmente diferente. Pois, Disseu, muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Muito obrigada, gente, agradeço imensamente que Disseu, obrigada.